Neve o seu rosto e o seu carinho Diga a você já me esqueceu Lise, faça o preto, tô gentil Deste coração que aí cresceu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me queres Neve que me pertence Eu mostro a boca molhada E ainda marcada E ainda marcada Por um beijo seu Eu mostro a boca molhada Eu mostro a boca molhada